Olá, valeu pra não assistir. Antes de mais nada, dá uma curtida no vídeo, um like e segue o canal. Eu vou falar nesse vídeo sobre o episódio número 8 da segunda temporada de John Puchman. Depois dos acontecimentos do torneio onde Saitama lutou no final contra Siryu, vocês já sabem o resultado da luta. Se não sabem, vejam o episódio, como tem spoiler. No meio da comemoração do vencedor do torneio, os monstros invadem a arena e propõe aos heróis, aos lutadores do torneio, que eles comem uma célula monstra para se tornarem monstros ou eles vão morrer pela mão de Gouketsu, que era um ex-lutador que no passado sumiu e ele revela que ele sumiu porque ele comeu as células monstros para se tornar mais forte. Sendo que Siryu não aceita comer as células monstros para se tornar um monstro e luta contra todos os monstros que invadiram a arena. Sendo que ele é pábil para todos os monstros, até que ele luta contra Gouketsu e ele não consegue vencer esse monstro e fica em apuros. Ele luta contra vários monstros, ele é ajudado por vários heróis que participavam do torneio, mas ele fica numa condição, quase que ele fica sem consciência de tanto lutar com o monstro e é apanhado Gouketsu. Aí ele pede a ajuda de Bakuzan, que é um grande lutador de artes marciais igual a ele, mas Bakuzan traz Siryu e come a selva monstra e se torna um monstro também porque ele diz que ele quer se tornar mais forte e humilhar as pessoas pela força dele. Nesse episódio a gente vê o reaparecimento de Saitama que aparece no episódio e luta contra Gouketsu, salvando a vida de Siryu. Você vai saber o que acontece no episódio, eu não vou dar spoiler, espero que o episódio siga igual os outros episódios ao pé da lenta o mangá. Se você gostou do vídeo, curte o vídeo. Tchau.